Olha só, o que é preciso aprender antes de você entrar numa guerra? Nesse livro aqui, ó, A Arte da Guerra de Sun Tzu, o general Sun Tzu, ele conta o que é preciso aprender e isso ele conta aqui em 13 capítulos e eu resumi aqui em 5 pra você. O que você tem que saber antes de você entrar numa guerra? Porque se você entrar numa guerra sem saber isso daqui, você tá sujeito ao fracasso. E se você puder me ajudar, deixa o seu like aqui no vídeo pro YouTube impulsionar esse conteúdo pra outras pessoas. Se inscreve no nosso canal, porque se você se inscrever no nosso canal, aqui a gente costuma colocar conteúdo semanalmente. Tem conteúdo que ajuda você a organizar suas finanças, conteúdo que ajuda você a fazer renda extra, que ajuda você a ganhar dinheiro, então não fica de bobeira não, se inscreve, ativa a notificação e fica por dentro de tudo que a gente posta por aqui. E vamos então pro conteúdo desse vídeo. Nós vamos falar nesse vídeo aqui sobre a arte da guerra escrita pelo general chinês Sun Tzu. Esse aqui foi um grande estrategista, na verdade, de guerra e ele deixou aqui 13 capítulos com alguns ensinamentos e eu resumi aqui em 5. Trouxe 5 aqui que eu acredito que seja um dos mais principais, na minha opinião, é claro, você pode depois ler esse livro. Inclusive, vou deixar até o link aqui na descrição, se você quiser ler esse livro através do link, é só entrar no link aqui, você vai ser redirecionado pro site da Amazon, que é onde eu compro os meus livros. Então você caindo lá, você consegue comprar seu livro e aí em pouco tempo o livro chega pra você fazer a leitura. E é uma excelente leitura, tá? Tem alguns conceitos aqui um pouco mais técnicos aqui, né? Mais ligado, vamos falar assim, no sentido mesmo de guerra, de artilharia. Só que assim, você consegue fazer uma leitura e você consegue extrair, que foi o que eu extraí desse livro aqui e é esses 5 ensinamentos que eu vou trazer pra você aqui agora. Então, fica comigo aqui nesse vídeo aqui pra você não perder nenhum deles. E o primeiro ensinamento que ele fala é conheça o seu inimigo, conheça-se a si mesmo e você será vitorioso. Quando a gente fala nisso daí, o que a gente pensa em conheça o seu inimigo? Vamos pensar o seguinte, se você for numa entrevista de emprego e você não conhece nada sobre a empresa, você concorda comigo que você não conhece o seu inimigo? Porque assim, se você não conhece nada sobre a empresa, você vai pra uma entrevista de emprego sem saber nada, você não sabe nada sobre a empresa, você não sabe o que a empresa vende, quais são os valores da empresa, quais são os princípios, qual que é a visão, no que a empresa acredita, pra onde a empresa vai, o que a empresa vende. Se você não sabe nada, concorda comigo que isso aí é um inimigo pra você? E o Sun Tzu, quando ele fala aqui, só que é claro, aqui ele tá falando no conceito de guerra. Mas se a gente trazer isso pra um conceito mais empresarial, você concorda comigo que se a gente não conhece nada sobre a empresa, a empresa, ela é o nosso inimigo? E se a gente não conhece, tem grandes chances aqui da gente não ser aprovado na entrevista, tem uma grande chance de não ser aprovado. Agora pensa comigo, e se for o contrário? Se a gente conhecer a empresa, saber pra quem ela vende, o que ela comercializa, quais são os seus parceiros, quais são os seus parceiros comerciais, o que a empresa faz de fato e pra onde ela quer ir. Se a gente souber todas essas informações e a gente souber o seguinte, eu sei tudo sobre a empresa e eu sei o que eu posso fazer pra mim agregar. E outra, com a minha presença dentro dessa empresa, essa empresa vai ganhar muito mais valor, porque assim, eu compactuo esses mesmos conceitos, desses mesmos princípios. Então isso aí é conhecer a empresa. E quando a gente fala conheça a si mesmo, que é o que o General Santos U fala aqui nesse livro, conhecer a si mesmo é quais são as habilidades, quais são as competências que você tem que você pode ajudar essa empresa a ir mais além. Você tem alguma capacidade, você tem alguma habilidade que você pode ajudar? Se você tem, quais são? Você sabe quais são as suas habilidades? Você conhece a si mesmo? Então ele fala que se você conhecer o inimigo, se você conhecer a si mesmo, você sai dessa guerra vitorioso. Então, se for uma entrevista de emprego, conhecer a empresa, conhecer quem é você, você vai conseguir sair de lá com uma oportunidade de emprego. Se você não conhece a emprego, não conhece a si mesmo, cara, tem grande chance de você não ser aprovado na entrevista e aí ser frustrado em outras e outras entrevistas, até que você entenda, até que você aprenda. Você precisa conhecer sobre a empresa que você vai entrar e você precisa conhecer quais são as suas habilidades. Segundo ensinamento, Trata seus soldados como os filhos e eles ficarão com você até a morte. Quando a gente pensa nesse conceito de trata os soldados, se a gente for tratar sempre o conceito empresarial, seria assim, como que eu vou tratar as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que estão ao meu redor, meus parceiros de trabalho? Como que eu devo tratá-los? Se eu tratar eles mal, você concorda comigo que na primeira oportunidade que tiver, eles vão querer que eu saia de perto deles? Agora, se eu tratar eles muito bem, se eu conviver com eles e tiver uma boa empatia com todos eles, se eu conseguir sintonizar os meus problemas com os problemas deles, se eu conseguir sintonizar tudo aquilo que eles têm ali de energia com a minha, energia, você concorda comigo que o ambiente de trabalho, ele vai ser um ambiente muito mais saudável e eu vou ter pessoas, eu vou ter soldados leais? Então, o Sun Tzu, ele fala o seguinte, que se você tratar os seus soldados ali de forma leal, de forma carinhosa mesmo, eles vão morrer por você. Se de repente uma pessoa vier para atirar em você, eles vão se jogar na frente. Então, pensa comigo, onde você trabalha? Você tem pessoas que se uma pessoa for atirar em você, ele se joga na frente para te defender? Se isso aí acontecer, cara, você está no trabalho certo, você está no caminho certo. Agora, se for o contrário, se uma pessoa vier para atirar em você e talvez ali os seus soldados, ao invés dele pular na frente para te defender, eles correrem e deixar você morrer, aí você pensa o seguinte, é você que está fazendo errado, é você que não está sabendo lidar com os seus soldados para fazer com que eles morram por você. Em toda situação, esteja você presente ou esteja você ausente, vai ter muitas situações que você vai estar ausente e que às vezes os soldados, eles vão te defender. Quando alguém vier falar assim, ah, o Renato, não sei o que, não sei o que, falar um monte de coisa, os soldados, se os soldados foram soldados leais e você trata muito bem esses soldados, você vai falar assim, opa, o Renato, não, o Renato eu conheço, o Renato não é isso aí que você está falando, então eles vão te defender. Agora sim, se de repente em uma roda como essa, você tiver e as pessoas começarem a falar de você e às vezes o soldado fala assim, não, é verdade, cara, e tem mais, tem mais coisa ainda, aí ferrou, você não está agindo ali com as suas pessoas, com os seus liderados, com as pessoas que trabalham com você, como você deveria. E aí é claro, se você não está tratando os seus soldados muito bem, tenha certeza que em algum momento você vai se ver só. Terceiro ensinamento, evite pontos fortes e ataque pontos fracos. Como o General Sun Tzu, ele era um general de guerra, ele era estrategista, então ele colocou aqui várias estratégias, estratégias de guerra. Então assim, quando a gente traz essa estratégia de guerra aqui, que é evitar ponto forte, o que as pessoas fazem quando de repente elas vão competir com outras pessoas? Elas geralmente vão competir pensando naquilo que aquela pessoa, ela é mais forte, e ela pensa o seguinte, não, beleza, se eu tenho uma pessoa aqui que ela é forte, vamos falar assim, ele é muito bom, vamos falar assim, dentro da empresa em trabalhar com Excel, então eu também vou ser muito bom em Excel. Só que às vezes a habilidade dele não é em trabalhar com Excel, a habilidade do Excel, ele é para o seu concorrente, e não para ele. Talvez a habilidade dele é com pessoas. Só que o que ele faz? Ele entra na empresa, e como ele vê que talvez o chefe dá um pouco mais de atenção para essa pessoa que é boa em Excel, ele fala assim, não, eu tenho que ser bom em Excel também. E aí ele começa a competir com essa pessoa aqui, onde essa pessoa aqui é mais forte. Então qual que é a vantagem dele aqui? Pô, até ele conseguir chegar nesse nível aqui de Excel, vai levar muito tempo, e às vezes nem é aquilo que ele é bom. Então o que ele tem que fazer para ele chamar também a atenção, e assim, atacar um ponto fraco? Talvez essa pessoa que está aqui, que é boa em Excel, que é o seu concorrente, ela não é boa em lidar com pessoas. E você que está aqui, você é boa em lidar com pessoas. O que você tem que fazer? Você tem que lidar com pessoas, porque se você lidar com pessoas, você também vai ficar no mesmo nível. E aí assim, você está no mesmo nível desse aqui, que é bom em Excel. Só que o que as pessoas fazem hoje? Qual que é o erro que elas cometem? Elas querem competir, onde as outras, seus concorrentes são fortes, só que aí a chance de ganhar é mínima, você não vai ter chance nenhuma de ganhar se você fizer isso aí. Então o que você tem que fazer? Você tem que competir onde as outras pessoas são fracas, aí você se mostra mais forte. E aí vamos supor que surgiu um problema, aí você fala, não, esse problema aqui, eu consigo resolver, porque eu tenho habilidades para isso. E aí você mostra as suas qualidades, aí você mostra as suas competências. Só que assim, pensa comigo, se você for sempre querer competir onde as outras pessoas são mais fortes, onde ela tem um jogo dominador muito melhor do que o seu, você não vai conseguir. Você não vai conseguir sair de lá vitorioso. Então pensa bem, entenda qual que é o seu jogo, onde que você é bom. E onde você for bom, aí você foca. E certamente, você vai ser demandado para fazer isso daí, e com certeza você vai conseguir sair com a vitória. E o quarto ensinamento, vencer todas as batalhas, não é o maior triunfo. O maior triunfo, é vencer uma batalha sem menos ter que lutar. Esse aqui para mim, é um dos ensinamentos mais poderosos que tem ali de Sun Tzu. Por quê? Porque pensa assim comigo, se você vai para uma batalha com o seu oponente, e o seu oponente entende que ele pode te vencer, então ele te enfrenta. Agora pensa comigo, uma situação contrária. Vamos abrir aqui para uma reflexão. Se o seu oponente entende que você é poderoso, que você é forte, que você é muito bom no que faz, e que ele não tem chance nenhuma, qual que é a chance dele querer lutar com você? Nenhuma. Só que o que acontece? Quando você vê as vezes pessoas lutando, lutando por algumas coisas que querem, por quê que elas lutam? Porque elas não conseguiram provar sem mesmo antes de lutar. Por isso que elas vão lutar. Parece até um pouco relutante, não é o conceito? Se você, toda vez que você querer alguma coisa, você tiver que lutar, concorda comigo que você vai estar sempre se desafiando? E as vezes sempre se desafiando, você não agregou valor ali o suficiente para as pessoas que olharem para você, elas olharem e pensam como se fosse num octógono. As pessoas olham ali, de repente, para o lutador e falam, não, esse aqui, sem chance de vencer. Invencível. Olha como ele está, olha fisicamente, olha como que ele está ali, em questão dos seus treinos. Eu não consigo vencê-lo. Então, não adianta, não dá para me competir com essa pessoa. Se você estiver pregando esse tipo de conceito para você mesmo, você fala assim, beleza, as pessoas olham para mim e entendem que eu só tenho muita habilidade, que eu tenho muita competência, que eu sou muito bom nisso que eu faço. ninguém vai querer me desafiar nisso aqui, porque realmente eu sou bom. Aí, é claro, vai depender de você conseguir manter esse status por muito tempo, você conseguir realmente ser bom por muito tempo. Porque assim, tem pessoas que é bom, às vezes é bom durante um ano, durante seis meses, e o resto do tempo? O resto do tempo, ele é mediano ou fraco. Só que isso aí, não garante uma hegemonia. Para você ser bom, tem que ser bom durante todo o tempo. Você tem que ter qualidade, você tem que ser pontual no seu trabalho, você tem que chegar cedo, você tem que dar o seu melhor, você tem que ser proativo. Isso aí não pode ser só um dia, porque só um dia não faz de você um atleta, uma pessoa vencedora. Então, o Sun Tzu deixava isso aí muito claro, que assim, não é simplesmente para ganhar uma batalha, você tem que realmente lutar. Vai ter batalha que você ganha sem lutar. O oponente vai olhar para você e falar, não, pô, isso aqui não dá, sem chance, nem vou entrar. Então, quando isso aí tiver acontecendo com você, aí você fala, pô, beleza, agora eu cheguei no status em que eu queria, agora eu preciso manter, então eu preciso agora trabalhar, preciso dar o meu máximo sempre, para que eu sempre tenha essa qualidade, para que eu sempre tenha essas competências e habilidades. Chegamos então ao quinto ensinamento do Sun Tzu e eu queria muito que você deixasse o seu like aqui no vídeo, se você não deixou o like aqui ainda e se inscrevesse no nosso canal, ativa a notificação para você não perder os nossos próximos conteúdos. E esse aqui, vamos falar agora sobre o quinto ensinamento da arte da guerra. E o quinto ensinamento é deixe uma saída para o seu inimigo, caso contrário, ele lutará até a morte. E aí você tem que pensar sempre o seguinte, o que é lutar até a morte? Lutar até a morte é quando você não tem saída. Então, pensa se você tiver acuado de repente num lugar em que a única saída que você tem é lutar. Você vai lutar até a morte. Então o Sun Tzu falava isso aí. Então ele falava que diante de uma guerra, você vai lutar contra os seus oponentes, ele falava que sempre era interessante que você deixasse uma saída para eles se renderem. Porque dessa forma, se você deixar uma saída para eles, eles não vão precisar lutar até a morte. Então eles vão correr. Então não precisa você bater nele, não precisa você brigar com eles a todo tempo. Precisa você se enfrentar a ponto de ou ele ou eu. Pelo contrário, se você deixar uma saída e ele perceber que ele não está tendo chance com você porque você é muito mais bem treinado, você tem muito mais competência, muito mais qualidade, qual que é a chance dele te vencer? Ele vai sair em retirada. E ele saindo em retirada, você ganhou da mesma forma. Então ele falava o seguinte, que num conceito de guerra, assim, às vezes até nesse que eu falei agora que é o 4, o ensinamento, que você pode ganhar uma guerra sem mesmo guerrear. Esse é o mais, para mim, é o mais fundamental. Só que num conceito de guerra, se você entrar numa guerra de fato, e você falar assim, não, eu preciso vencer. Já que você entrou e você precisa vencer, deixa a saída para o seu inimigo. Porque se você deixar uma saída para ele, ele vai sair da guerra se ele perceber isso em você. Se ele perceber que você é uma pessoa mais forte do que ele. Se isso aí estiver claro, ótimo. Ele vai entender isso aí e falar, não, beleza, eu preciso bater em retirada porque o meu oponente ele é mais forte do que eu. Agora, se isso aí não acontecer, ele vai lutar até a morte e vai piorar se você não deixar uma saída para ele. Então pensa comigo, você tem que deixar sempre uma saída para o seu oponente. Se você deixar a saída para o seu oponente, vai ficar mais fácil para você lutar, vai ficar mais fácil para você defender os seus interesses. E aí com isso, qual que é o seu objetivo? Todo objetivo de guerra tem até um sentido contraditório. Que a gente fala que guerra é para trazer violência, guerra e tal. Mas assim, todo sentido da guerra, qual que é o objetivo principal? O objetivo principal da guerra é a paz. Nenhum guerrilheiro ele quer guerrear simplesmente para trazer violência, para trazer ali discórdia, problemas. Ele não quer isso. Ele quer simplesmente manter a paz. Só que ele entendeu que em um dado momento ali, o seu, vamos falar assim, o seu ambiente, o seu território, ele está sendo talvez ali ofendido ou está sendo ofuscado pelo seu oponente. Então ele precisa se defender, ele precisa garantir a paz e para isso ele vai ter que guerrear. Agora sim, como eu disse que todo objetivo de guerra é manter a paz, se tiver paz, se a paz estiver reinando, não precisa ter guerra. Só que para isso, aí por isso que muito, às vezes até entre países mesmo, tem muitos países que tem ali os seus arsenais de guerras, tem armas nucleares. Para que isso? Não é para guerrear, não é para jogar isso e lançar bombas em ninguém. Mas é simplesmente para dizer, não mexe comigo, está tranquilo, eu mantenho, eu domino o meu território, não venha você querer me atacar, porque se vier, aí sim, a gente vai guerrear. Mas se você entender o meu poder bélico, você não vai querer me atacar. Então esse é o ponto. Se você chegar nesse ponto ali de as pessoas olharem para você e falar assim, não, não precisa eu querer guerrear com ele nesse ponto, que realmente ele é muito melhor do que eu ou eu sou muito melhor do que ele, ele não vai precisar guerrear comigo para tentar medir forças, porque eu sou muito bom, eu tenho essa habilidade, eu tenho essa competência, eu tenho essa qualidade, eu consigo me sair muito bem nesse trabalho. Então se as pessoas entenderem isso aí em você, está ótimo, está perfeito, é só manter. Se não entenderem, elas vão querer te testar. É por isso que tem as provas. Nas escolas, por que tem provas? As provas realmente é para isso, é para testar o aluno. Por que que testa o aluno? Porque a escola está em dúvida, às vezes até é um método mesmo, mas ela está em dúvida. Se realmente o aluno, ele entendeu o conteúdo. E qual que é a melhor forma de saber se ele entendeu ou não? É através da prova. E a guerra é a mesma coisa. Então eu espero que eu tenha te ajudado, na verdade eu separei cinco conceitos aqui. Nesse livro, ele tem 13 capítulos, mas eu separei cinco conceitos aqui, cinco ensinamentos que podem te ajudar e para mim, eu acredito que sejam os principais e acredito que eles podem te ajudar. E se eu conseguir fazer isso, deixa o seu like aqui se você não deixou o like ainda e se inscreve no nosso canal, ativa a notificação para você ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. E se você quiser adquirir esse livro, eu vou deixar um link aqui na descrição, é só você entrar nesse link, você já vai cair direto na página lá onde eu compro os meus livros e você pode adquirir esse livro aqui e fazer a leitura dele também e entender esses conceitos aqui de guerra desse general Sun Tzu. E se você quiser adquirir esse livro,